Música Boa tarde, agora são 4 horas, terça-feira, 10 de outubro. Acompanhe comigo os principais destaques do noticiário. O feriado de Nossa Senhora Aparecida vai contar com fiscalização redobrada nas rodovias que cortam Minas. Polícia Federal inicia na madrugada de quarta a operação nas BRs. Trechos estratégicos serão reforçados com ações preventivas para redução da violência no trânsito. Além de prevenção da gravidade de acidentes, haverá combate às infrações e garantia da fluidez do trânsito. A operação vai até domingo e deve contar com 800 policiais, 23 radares e 230 bafômetros. Com o aumento no fluxo do trânsito, os veículos pesados como cegonheiras, bitrens e rodotrens vão ter restrições para circular em rodovia de pistas simples. A proibição vai acontecer das 6 da manhã ao meio-dia de quinta e das 4 da tarde às 10 da noite de domingo. Deputada Mineira se reúne com o presidente Michel Temer para articular liberação de verbo para Janaúba. O dinheiro deve ser destinado à saúde e educação na cidade-alvo da tragédia que causou a morte de 11 pessoas, sendo 9 crianças. No dia do incêndio, os hospitais da região não contavam com materiais básicos, como soro fisiológico. Na escola, não havia o extintor de incêndio. Temer anunciou a liberação de recursos para a reconstrução da creche Gente Inocente, onde tudo aconteceu. O presidente também determinou que o Ministério da Saúde envia equipamentos ao Hospital João XXIII, que recebeu feridos no incêndio. E hoje tem Brasil no futebol. A seleção enfrenta o Chile pelas eliminatórias sul-americanas. O jogo acontece em São Paulo às 8h30 da noite. A seleção brasileira, que já está com o passaporte garantido para a Copa na Rússia em 2018, sofreu uma única derrota nessas eliminatórias, justamente para o Chile. Se o Brasil vencer, o Chile é eliminado do Mundial. Na partida, Marquinhos vai atuar como capitão e Ederson vai defender o gol. Com 38 pontos conquistados em 17 jogos, a seleção brasileira é a equipe que mais venceu e menos perdeu nas disputas. Mais manifestantes estiveram hoje na Praça da Liberdade pedindo recursos para o Hospital Sofia Feldman. Mais informações com Igor Simon, direto da redação. Boa tarde, Igor. Boa tarde, Raíssa. Essa manifestação realmente está acontecendo hoje e o protesto se deve à falta de recursos que o governo está enviando para o hospital. Sofia Feldman é referência no país em atendimentos a casos de partos de alto risco. Ele funciona 100% custeado pelo SUS e a falta de investimento tem gerado vários problemas, como a diminuição do número de leitos, além da falta de medicamentos, falta de materiais e atraso do pagamento dos salários da mão de obra. Os manifestantes solicitem que as verbas necessárias para o funcionamento normal do hospital voltem a ser depositadas pelo governo. Essas informações seguem com você. Obrigada, Igor. Essa edição do Giro fica por aqui. Daqui a pouco estaremos de volta com outros destaques para você. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.